A Valve tá finalmente limpando a casa. Luvas que estavam com o desgaste bugado acabaram de ser consertadas finalmente, e agora uma luva Battles Card realmente parece uma luva Battles Card. Hoje, dia 19, a Valve acabou de lançar um update corrigindo algumas coisinhas, e vou mostrar tudo pra vocês. O primeiro tópico aqui é que, finalmente, aqueles usuários que tinham sido banidos por uma setting chamada Anti-Lag+, das placas de vídeo AMD, começaram a ser desbanidos. Então, aquele inventário de meio milhão de reais que a gente viu esses dias atrás, se tomar Vakban, foi finalmente libertado, e agora as skins estão liberadas para ser trocadas, e ele não está mais banido. As outras pessoas que foram banidas também por causa dessa incompatibilidade aí do Anti-Lag+, no CS, dando Vakban, vão ser desbanidas, provavelmente, também. E ainda na atualização de hoje, alguns bug fixes aqui, né, em skins, que a gente vai ver agora. Finalmente, a Valve consertou o posicionamento de sticker em algumas skins que estavam bem bugadas, estava muito errado, tá? Eu mostrei pra vocês como que estavam antes as Desert Eagles, os stickers estavam gigantescos, passando aqui da parte de cima da arma, e agora, finalmente, nas Jiggle, que tem o modelo antigo, os adesivos já estão se comportando assim como eles eram no CSGO, no mesmo tamanho, na mesma posição, o que significa que eu, finalmente, vou aplicar quatro adesivos na minha Jiggle Prince Swing. Não tenho certeza qual sticker ainda, mas ela está guardada aqui no meu inventário, só esperando essa atualização que a Valve finalmente fez, pra consertar o tamanho dos stickers nas armas. Não sei qual sticker eu vou aplicar, vou pensar, em breve eu mostro pra vocês. Mas as Desert que tem o modelo novo, né, da skin da Desert, continuam bugadas, percebam aqui, o Dignitas Holográfico, na minha antiga Jiggle, que eu já mostrei muito pra vocês aqui no canal, ele ainda está bem bugado em questão do tamanho, tá? Todos os stickers em Jiggles do modelo novo ainda não foram corrigidos, mas já já a Valve conserta. Tinha aquele craft polêmico também dessa Glockzinha, né, que o adesivo que era pra ficar na frente da cabeça do animal estava completamente deslocado pra esquerda. A Valve consertou finalmente, e esses são pequenos detalhes, mas detalhes que importam. Então é bom ver a Valve finalmente fazendo dever de casa, consertando as skins que estavam bugadas e os adesivos também. Não foi só a Jiggle e a Glock que receberam esse update, algumas outras armas a gente vai ver, como por exemplo a M4-1S, agora estão com os stickers devidamente no lugar, né, aplicados ali, do jeito que eles devem ser. Mas ainda temos alguns problemas, tá? Por exemplo, o que anda incomodando os colecionadores que tem AK-47 com stickers? Na posição da madeira tem tipo um buraco, que acaba ali atrapalhando um pouco, né, vocês podem perceber aqui, mano, fica literalmente um buraco ali na madeira da AK e aí o sticker fica furado, digamos assim, né? Não era assim no CSGO e os colecionadores ainda estão reclamando disso no Twitter. Eu particularmente gostaria que fosse consertado, porque a cabeça aqui do Alien, da minha AK, tá realmente cortada no meio, né, mano? É um pouco chato, assim, tipo, sei lá, velho. Conserta aí, Valve. Deixa essa madeira no lugar aí, sem esse buraco, por favor. Sobre a raspagem dos adesivos, isso aqui é um tópico meio polêmico. Por exemplo, tem essa AK Fire Ice única no mundo, que foi destruída no CS2. Antes, o background desse Titan que é raspado, ele não era branco desse jeito. A Valve ainda não mudou nada. Mas é aquilo, né, galera? Eu sempre falo, mano. A gente tem que apostar contra a Valve. Às vezes eles vão demorar pra fazer alguma coisa. Às vezes as coisas que eles fizeram no CS2, mesmo que sejam diferentes de como era no CSGO, vão ficar pra sempre. A gente não pode saber o que vai mudar, o que não vai mudar. A gente tem ainda a Doppler Phase 4 parecendo demais com a Safira, tá? Essa daqui não é uma Safira, é uma faca que vale muito menos. E essa sim é uma Safira, mas como resultado dessa aproximação aí dos patterns, basicamente as Safiras caíram muito de preço e os colecionadores estão bravos. Em paralelo, as Doppler Phase 2, como eu já falei um milhão de vezes aqui no canal, continuam belíssimas, continuam subindo de preço. Eu só tô esperando o dia que a Valve vai reverter esse update aqui e talvez voltar ao Doppler do CSGO. Isso pode dar uma crachada aí em algumas facas do mercado. E bom, na verdade o que mais me deixou feliz nesse conserto de hoje é que as luvas Vice e algumas outras luvas voltaram a mostrar o desgaste. Eu tava procurando uma Vice não tão desgastada quanto essa, obviamente, né? Mas eu não conseguia ver desgaste nenhum. Eu tinha soltado um vídeo no final de semana dizendo que essa atualização pra consertar as luvas viria a partir de segunda, né? Porque a Valve não ia soltar um update no domingo. Finalmente eles consertaram e agora eu posso ir atrás da minha nova luvinha pro meu inventário. E bom, deixa aí que sticker você quer que eu aplico aqui na minha Jiggle Print Stream. Manda um comentário. Eu preciso decidir logo porque eu quero que todas as minhas skins tenham adesivos colados. Eu tô meio que nessa pira de fazer isso agora. Tava até pensando em aplicar a VSM holográfico aqui na Jiggle, mas não tenho certeza ainda qual sticker que vai combinar melhor com ela. Eu vou fazer alguns testes. Em breve eu volto pra fazer esse craft. Falou, galera!